Parabéns pela iniciativa, em mulher não se bate nem com uma flor, jamais, nem violência física, nem emocional, nem verbal, nada, nem moral, obrigado. O senhor é o técnico? Faço parte da comissão. Quem ganhou? O Fute Garotas de Caetano. E quem perdeu? O time de Pacujá, a Zilindia de Pacujá. Qual o seu nome? Ismael Grigori. O senhor então ganhou a medalha? Sim, sim. Parabéns, primeiro lugar nisso? Primeiro lugar. Qual o seu nome? Ismael Grigori. Obrigado, Ismael, fica com Deus. A gente te agradece. A gente te agradece. Vou tirar uma foto de todo mundo aí, ó. Fute Garotas, campeão. Caetano, Caetano, fute Garotas. Vem aqui, ó. Vem, todo mundo aqui, ó. A Daniela, esse deu a medalha. Deu certo? O seu técnico. Qual o seu técnico. Qual o seu nome, senhor? Meu nome é Irrão Batiná, só com escrito Coca-Cola, Pacujá. O time, qual o nome do time? Arranguinha. Agora vou acabar com a escolinha também. É de Pacujá. Parabéns, senhor. Feliz idade. Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. Parabéns, senão Ana Joana, pela iniciativa. Tudo de bom. Obrigada. É que você vê, é pra você. Acompanhamos então aqui o torneio feminino, o futebol de mulheres. É pra um alerta. Não há violência contra a mulher. É o mês de agosto do Milagres, tá bom? É pra você. É pra pessoa estar jogando bola aqui. É que você vê, é pra você. As meninas não param de jogar não, olha só que legal. Epa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É de TV é pra você. A Prefeitura Municipal de Mucambo está na cor lilás, alusão a agosto lilás, não a violência da mulher. Tá aqui, ó, a Prefeitura de Mucambo, tá aqui. Municipal. Ela está toda roxa, né, aqui essa iluminação. Porque não há violência à mulher, violência física, emocional, cultural, verbal, física. Qualquer tipo é de violência, não. Mulher, nada. Não se bate nem com uma flor, jamais. É de TV é pra você. Agosto Lilás. Não a violência da mulher. Tá aqui, ó. É de TV é pra você. Em frente aqui é a praça, ó. Do hospital. Não a violência da mulher. 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 Obrigado.